Olá, meus amores! Estou começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal, gente. Eu sei que eu tô sumida, gente. É muita correria que eu tô tendo ultimamente, tá? Porque com os meninos estudando, o meu filho mais velho tá treinando futebol agora. E os três estudando, então tô super na correria, gente. Mas, dei uma pausa e vim gravar pra vocês, tá? E eu vou mostrar pra vocês meus dois dias, sábado e domingo. E eu quero convidar todos vocês a ficarem comigo até o finalzinho desse vídeo. Deixar like, comentar. Se você não for inscrito, se inscreva, tá? Nesse canal pra você não perder os vídeos novos. Tem vídeos muito legais aqui de dicas, de tudo, dia a dia, tá? E, gente, hoje é dia 25 de março. Amanhã é 26, né? Sábado e domingo. E minha família e eu, nós alugamos um sítio pra passar esses dois dias. Esse sítio aqui a gente sempre aluga ele pra festa de aniversário e pra simplesmente se divertir mesmo, tá? E a gente veio no finalzinho de janeiro e passamos um domingo inteiro aqui. E aí a gente falou, ah, vamos alugar da próxima vez agora dois dias, porque aí a gente já dorme de uma vez e fica super à vontade. E só que aqui é aqui no meu bairro mesmo, gente. É até pertinho da escola dos meninos, sabe? Pertinho de casa. Mas a gente é doido, sabe? É desses. Vamos sair de casa pra dormir aqui pertinho. E aí vai vir meu tio, minha tia, minhas primas, minha irmã, uma amiga nossa que é da família, ela lá. E eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá, gente? Aí a gente fez o quê? A gente pegou o valor do sítio, dividiu por todos, tá? Pra não ficar pesado, né? E olha que legal, tô num dos quartos, ó. E as comidas também a gente combinou, cada um trouxe alguma coisa, tá? Ó, que legal. São três quartos, tem cozinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí, gente, ó. Olha só que é o banheiro de dentro da casa. Tudo muito limpinho, porque os donos são muito organizadinhos, são pessoas maravilhosas, sabe? Gente, boa demais eles. E aqui, ó, é uma área de churrasqueira. Ó. À noite, hoje a gente vai fazer churrasco. E a gente tem aqui, ó, aqui tem água, tem milho de pipoca, café, açúcar, miojo. Aqui tem leite condensado pra fazer batida. Aqui tem um escondidinho que eu fiz, tá? De frango pra trazer pra gente almoçar. Ó, tá divino. Aqui tem alface, cenoura, tomate. Tem bebidinhas aqui dentro, ó. O pessoal ainda tá chegando, não chegou todo mundo, não, tá? Ali tem gelatina. Ih, gente, tem bastante coisa aqui. E, ó, aqui tem um tanque grandão pra lavar vasilhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O povo tá ali, meu esposo, Mary, Raila, as crianças lá na piscina. Aqui na mesa tem um mundo de coisa, gente, ó. Biscoitos, a vontade, porque esse povo gosta de um biscoitinho de vento. Broa, bolo de chocolate, pão de queijo, iogurte, maçã, banana. Tem pão de sal, tem pipoca. Tem bolo de chocolate, café. E o povo ainda tá chegando, gente. As bujingangas ali pra gente guardar. As crianças, ó, na piscina. Dá oi, gente, pro vídeo. Ninguém... Todo mundo deixou vocês de pista, povo. E aqui, ó, é uma sala de jogos, ó. Tem totó, tem sinuca, mesas, cadeiras. Ali, ó, árvores pra tirar foto à vontade, que a gente gosta. E tem, gente, um campo perfeito, maravilhoso. Chuveirão aqui, ó. E olha esse campo, gente. Nossa, Deus. Daqui a pouco a gente vai jogar queimada. Se acabar aqui, olha que lindo. Lugar bem cuidado. Nossa, quase que eu filmo, hein? Quase, quase. Eu virei a câmera na hora. Raila. Olha aqui, gente, que gracinha o jardim suculento. Que ele fez. Olha que coisa linda. Deus abençoe. Muito lindo. Aqui tem um quartinho, ó. Que, embora lá na casa tenha vários quartos, eu e meu esposo, a gente decidiu ficar nesse aqui. Porque a gente vai trazer os colchões. E vamos ficar acampadinho aqui. Tem tomada, ó. Pra gente colocar o ventilador, tá? Ai, gente, vai ser uma delícia o nosso dia. Em nome de Jesus. A gente chegou no lado de caminhonete. A gente chegou no lado de caminhonete. Coro, tá pronto. Pela seu peixe! 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 Sete a sede! Muito ruim! Vamos descer ali, papai! Ai, está quente aqui! Já acordei! Ai, está que bom! Para o palá! A verdade! Encontrou! Aaaaaah! Eu não estava ali! Mas ali! Ah, vergonha! Gol! Não encostou! Não! Não! Gente, eu vim pra cá porque o chão tá álcool ali, mas minhas irmãs já chegaram, minha irmã já chegou. Vai, Marina, me entrevista. Minha irmã tá aqui. Não, Marina, me entrevista. É o quê, irmão? Vem com a mão, ela tá empassada. Como assim? Marina, me entrevista. Eu acho que é reflexo, não é não? Não, ó. Tá embaçada. O que vai ser? É, tá na câmera frontal. Pergunta pra você ver, é o calor. É, mas também eu mudo, mudo no calor. Mas se você passar o pano... Pergunta pra mim. Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother? Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother? Eu acho. Deixa eu te falar. Ah, eu vi o vídeo da Isabela? É, moça. Eu não tenho Isabela. Vai. Quem que você acha que vai ganhar o Big Brother? É, o que? Quem vai ganhar o que? Big Brother. Ô, você precisa te falar? Oi, eu trabalho com a empresa. Tem que levantar, tem que falar, tem que poder trabalhar. Quando eu chego lá, eu tenho 5 minutos pra ir. Nesse 5 minutos pra ir no banheiro. Nesse 5 minutos, eu vou se fechei. Já dormi no meio. Entendeu? Eu vou falar. E eu tenho que ficar perguntando pessoas, me expulgando. De feio. Eu não reconheço. Entendeu, moça? Pra você me perguntar, tem a decência de me perguntar isso. Agora, eu não sei se isso daqui é... Eu acho que é reflexo mesmo. Gente, olha só. O pessoal tá, ó. Tá uma salada que tem alface, peito, tomate. E tantas coisas que já tem. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, como que esse freezer já encheu. Tem de tudo aqui, tem suco refrigerante, cerveja do pessoal que bebe, energético. Tem molho de alho. Aqui tem um paté de frango que minha prima trouxe. Agora sim! Ali tem carne pro churrasco. Sim! Minha tia... Agora sim! E o pão do pão. Olha o vento! É mentira! Tá mochando, tá mochando. Meu tio, meu esposo ali, ó. Ih, mas o som tá ligado. E a Sussu tá lá! Ih, falta só, gente, a minha prima Maria chegar, mas ela vai chegar daqui a pouquinho. Porque ela tá trabalhando esse freezer aqui, tá vazio. Porque a gente vai usar só um mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês ali em cima, ó. Ali é uma parte de salão de festas. Que tem banheiro, umas comunas de menino, assim. Quem que vai orar? Vai, te lembro, se eu mais quero. Olha só, gente, salada, arroz, frango, escondidinho. Nós todos vamos almoçar agora. Tinha que amar o... Oi, minha gente. Hoje já é domingo, meu povo. E... Ontem a gente fez churrasco. Só que sobrou tanta carne que hoje a gente vai assar mais. Agora é oito e pouquinho da manhã. Levantei, fiz café, dormiu eu, meu esposo, minha tia e uma prima minha aqui. O restante do pessoal foi embora e tá voltando agorinha mesmo. Mas aí eu levantei, fiz café, duas garrafas cheinhas. E aí tem aqui, ó, tem pão, tem broa, mortadela, requeijão, fruta. Aqui é um sítio, né? Então tem vários tais de fruta. E o dono deu pra gente caixa de banana madurinha, gente, deliciosa, sabe? Bem natural. Foi o meu pijama de vaquinha que eu amo. Da Shein. E agora eu vou botar meu biquíni pra poder entrar na água. Eu não fiz sobrancelha, não fiz as unhas, não fiz nada, gente. Porque eu só queria descansar mesmo. Ficou tão cansada de trazer as crianças pra escola. Subir e descer duas vezes por dia, no sol quente. E falei, ah, só quero descansar. E, agora, um pouco a gente vai entrar na água e depois fazer mais churrasco. Gente, ó, só tá rachando aqui, ó. Ó, 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 só. Não tem descansar. E o cachorrinho da minha irmã, achando que eu vou dar alguma coisa pra ele comer, tá só andando atrás de mim. O cachorrinho não, o cachorrão, né? O tamanho dele, ó. Só que ele não tem alguma coisa pra comer. Agora é quase uma das tardes. A gente vai fazer um almoço ali, assar carne, fazer um salpicão. E é o que a gente vai comer. Vamos sair daqui umas seis horas da tarde. Mas tá muito quente, gente, ó. Meu rosto tá até manchado por causa do sol. E tá rolando música, eu vou ter que tirar esse sol. Mas o povo tá aqui, ó, aproveitando, ó. Maurício tá lá no gramado. Ontem a gente jogou queimada de noite. Gente, então, eu tô em casa já, fazendo umas bagunças aqui. E hoje, na verdade, já é sexta-feira. Só hoje que eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Porque cheguei em casa no domingo, né? Viemos descansar aí durante a semana. Teve aula das crianças. Treino do meu filho mais velho. Meu esposo trabalhando. Meu esposo tá trabalhando na barbearia e em outro serviço. Agora ele só atende na barbearia por agendamento. Pra cliente, assim, que realmente fidelizou e ficou com ele. E tá trabalhando em outro serviço também, tá? Glória a Deus. Porque Deus é muito maravilhoso. E... O Rapolo tá aqui. Aí durante a semana as crianças todas ficaram com virose. Foi ficando uma por uma. Melhoraram. Aí de ontem pra hoje fui eu. Mas graças a Deus já tô bem melhor, tá? E vou finalizar esse vídeo por aqui. Quero agradecer a companhia de todos vocês. O que que foi, meu pretito? Aqui, meu pretitinho. Gostei da sua mamãe. Quem é o sapecudo da mamãe? Eu tô me agarrando. Ih, gente. Ai, me agarrou. O Alisson tá aqui também. Meu gato. E o Benjamim tá na sala. O Maurício tá na escola. E é isso. Quero agradecer muito vocês, tá? Por terem ficado comigo. Vocês que estão aí no canal até hoje, né? Mesmo depois de... De... Acho que já tem uns três meses que eu não posto nenhum vídeo. É, mas tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Deus abençoe a sua vida abundantemente. E fiquem ligadinhos que essa semana sai mais vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.